Tudo bom? Tudo bem, linda? Estamos aqui com a maravilhosa Jessica Rage A gente chamou ela aqui porque ela se destaca no mundo da fotografia E a gente ama o trabalho dela e a gente quer saber um pouco sobre o projeto que ela tem dentro da fotografia dela Bom, como barbaratista, sou fotógrafa Trabalho principalmente com fotografia de moda Por questão pessoal mesmo, acho que é o que eu curto mais fazer na parte que dá dinheiro, né? Porque a gente precisa pagar contas Porque senão viveria de fotografia autoral Por enquanto não dá Quem sabe um dia Mas aí na parte que eu vi opções de ser uma forma de viver disso A moda é onde eu acho que eu consigo criar mais Então trabalho mais com isso Mas ao mesmo tempo você sempre sente a necessidade de criar seus próprios ensaios, seus próprios projetos Porque por mais que você consiga criar na moda, óbvio que tem uma limitação Cada marca tem um estilo, então você tem que passar aquele estilo com aquela marca Sim Então pra você ser 100% você, é só você criando do zero você mesmo Eu tenho um projeto que se chama Dupla Exposição Eu chamo outras fotógrafas que eu curto trabalho Pra fotografarem junto comigo E a gente fazia um ensaio Tipo, a gente pensa no ensaio do zero É pro ensaio ser de nós duas mesmo, assim Não tem nada de Ah, eu quero fazer isso Então vai que você vai fazer a minha ideia A ideia é a gente pensar junta Pra fazer uma coisa que as duas gostem E que funcione pras duas Eu pensei nesse projeto, na real eu tava fazendo intercâmbio E aí eu tinha duas matérias, basicamente Eu tinha a teórica e a prática E aí eram três períodos, assim Aí eu fiz o primeiro período em fotografia, na teórica Na segunda eu fiz negócio de vídeo E aí na terceira, teoricamente eu tinha que escrever o meu projeto de tese Porque eu tava no penúltimo ano lá no intercâmbio Só que eu não ia estudar lá no próximo ano Até foi assim, pô, por que eu tenho que escrever um projeto de tese Que eu não vou escrever a tese Mas eu era obrigada pra poder ganhar minha nota Nossa E aí eu nem tem o projeto de tese que eu queria Que você podia fazer sobre o que você quisesse E aí eu comecei a prestar atenção mais nos fotógrafos que eu curtia e tal E eu comecei a ver que, principalmente na área de moda Tem muito pouca fotógrafa mulher fazendo sucesso, assim, pegando as marcas maiores Era mais difícil você parar pra pensar, principalmente os antigos, de todo homem Tem tanta fotógrafa mulher que eu curto e elas não tão também pegando os trabalhos grandes, assim, sabe? É difícil você ver Nessas aulas de fotografia Ele ensinava sobre o male gaze Que era o olhar masculino Em cima O olhar masculino na fotografia, né? O cinema, as artes e a fotografia Eram todas vistas pelo olhar masculino Sim Então é sempre o olhar de que a mulher é um objeto de desejo Ou é um objeto de desejo pro homem Ou ela é algo pra fazer as outras mulheres quererem ser que nem ela E aí era raro você ver um olhar feminino Porque tudo era baseado num olhar masculino E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso E minha tese era pesquisando Tipo, por que que não tem tanta mulher fotografando? Aí eu achei vários textos legais, inclusive esse do male gaze E achei, inclusive, umas fotógrafas novas Os projetos legais pra gostar O girl gaze, aquele Instagram Eu descobri quando eu tava pesquisando isso A Petra Collins eu já sabia o trabalho dela Mas também pesquisei mais sobre ela Quando eu tava pesquisando isso E ela é uma das mulheres que pegam uns trabalhos grandes agora, né? Ela é uma das que tá, tipo, mudando um pouco esse cenário Então eu falei, cara, tem um monte de... Quando eu voltei eu ainda tava com vontade de fazer projeto autoral E aí quando eu voltei eu falei, cara, vou fazer isso Chamar outras pessoas pra fotografar E aí foi incrível, eu amei Porque, cara, é muito legal a troca que rola na hora As duas pensam de formas diferentes Cada uma vê uma cena de uma forma diferente Na hora que você vê o resultado parece que é uma coisa só Sabe? Eles se complementam normalmente E aí eu tive várias experiências nisso, né? Teve com a Ju Que foi uma coisa assim, correndo Mas que a gente já tinha pensado no tema Então a gente pensou no tema Ah, o tema combina com aquele lugar Vamos fazer isso Teve também com as Takeus Que aí foi legal porque, na verdade, fomos três fotografando Porque elas já são gêmeas Só as duas já fotografam Só que elas revezam, normalmente E quando eu tava com elas Eu tava fotografando ao mesmo tempo que elas E elas revisavam na câmera E com elas, eu tinha visto um trabalho delas Que eu amava De intervenção em foto E aí eu propus da gente fazer isso de intervenção Como eu não sou boa nisso de colagem nem nada Eu chamei a Elisa, pessoa, pra poder fazer as colagens nas minhas fotos E elas fizeram as colagens nas delas Então ficou esse E o duplo esposo, na verdade, virou quadrupla No final das contas Nossa, ficou muito maneiro E aí teve com a Marcele também Que a Marcele também faz Gente, a Marcele é maravilhosa, sério A Marcele é maravilhosa, Marcele E ela também eu não conhecia Eu conhecia as fotos E aí eu comecei a ver aqueles negócios que ela faz com bordado Falei, cara, não, Marcele Vamos fazer um negócio junto Mas você vai bordar Mais uma intervenção, né? Mais uma intervenção em cima Mas só que de forma diferente Só que aí nesse caso a Marcele bordou na minha e na dela Bordou, pintou, né? Teve, tipo, eram várias formas de intervenção Demorou pra caceta pra sair Normalmente demora Porque às vezes a gente chama maquiador Às vezes não chama maquiador Depende muito do processo ali Às vezes vai rápido Às vezes demora Mas o legal eu acho que é meio que a gente adaptar Às formas que as duas funcionam Então, tipo, eu curto muito as coisas com intervenção Apesar de eu não fazer Mas aí a Marcele faz muito bem Então foi legal juntar isso Mas é legal, por exemplo, a Marcele Eu tinha levado um papel celofane Para as fotos que a gente fez Que às vezes eu boto na frente da lente Eu levei todas as coisas que eu levo Então a Marcele usou meu prisma E aí ela pegou o papel celofane que eu tinha levado Botou na frente do sol E fez uma luz incrível Vermelha Gente, ai meu Deus, olha isso, peraí Aí uma segura pra outra, sabe? Pra poder tirar as fotos É muito legal você ver as formas de funcionar De cada pessoa Porque acaba que você aprende um pouco Você sempre aprende Você sempre acaba incorporando alguma coisa pra você E elas pra elas também Mas de qualquer forma fica diferente Mas o ensaio faz sentido junto, sabe? Tipo, é legal você ver Que não importa se Você tá no mesmo lugar Com o mesmo modelo As fotos não vão ficar iguais Não É isso toda a proposta do nosso desafio fotográfico As fotos não vão ficar iguais E cada um tem o seu olhar, pessoal Sim Isso é muito bom, né? Cada um tem o seu olhar É isso toda a proposta do seu olhar Tchau, tchau. 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 Isso é muito importante pra gente Mostra que a gente está unidas Mas é isso A gente tem que se unir mesmo Por mais mulheres na fotografia Sim, é muito incrível pra ficar longe disso Mesmo que, por exemplo O projeto não tem milhões de seguidores No Instagram, nem nada Porque eu também posto nele De vez em nunca Porque é só quando tem projeto novo Mas Acaba que... Porque eu sempre posto no meu Quando tem coisa no outro projeto Então tem gente que descobre Outros fotógrafos por ele E também gente que me descobre Por outras coisas, sabe Pela outra pessoa E você acaba descobrindo artistas nisso, entendeu Sim, é Se você está em busca de inspiração, por exemplo Se você está em busca de alguém pra te retratar Dá uma olhada nesse projeto É legal, porque tem várias formas diferentes Sim, são diferentes Inclusive eu estou sempre procurando gente Pra poder participar do projeto Por mais enrola que eu seja Eu sempre vou tentando catalogar as pessoas Pra poder chamar depois Demora um pouquinho Porque é difícil organizar a agenda de pelo menos três pessoas Porque sou eu a outra fotógrafa e pelo menos a modelo Sim Todo mundo está trabalhando Então é difícil organizar essa agenda e fazer ela bater Sim Se você é maquiadora, então... É Piora, entendeu Mas se você conhece alguém que você acha que possa... Alguma fotógrafa que você acha que possa combinar com o projeto Não que você precisa conhecer pessoalmente Mas se você curte o trabalho, comenta aqui embaixo Pra gente poder ficar sabendo e divulgar o trabalho dessa galera Maquiadores também Maquiadores e artistas que nem a gente fez com a Elisa que teve intervenção E com a Marcele que também teve outra intervenção Também estou sempre tentando juntar essa galera Porque é super legal juntar outros tipos de arte em cima da fotografia também Se você gostou, deixe seu like e tchau Tchau Tchau